Estamos de volta com o nosso SBT interior. Olha, hoje é o dia mundial sem tabaco. Você fuma? Nossa, mas pra quem é fumante há bastante tempo, né gente? O difícil mesmo é ficar longe do cigarro. Tem uma informação que é muito alarmante, viu? A nicotina provoca mais dependência até mesmo que a cocaína. Há 20 anos, seu Lázaro acordou e decidiu que nunca mais ia fumar. Ele foi fumante por quase 30 anos. O eletricista ficou firme na decisão e nem precisou de tratamento médico. Desde então, a vida dele ficou diferente. Mudou tudo, mudou o sabor da comida, mudou o sono. Eu tenho sono melhor, eu durmo melhor, eu como melhor, sinto sabor na comida. Mas nem sempre é tão fácil se transformar em um ex-fumante como seu Lázaro. Muita gente passa anos e anos lutando contra o vício. É o caso do Donato, que fuma em média 3 maços de cigarro por dia. Ou seja, há mais ou menos 60 cigarros a cada 24 horas. Eu fumo há 14 anos, já tentei parar 3 vezes. A primeira vez que eu consegui, fiquei um ano sem fumar. Aí com o tempo voltei e voltei fumando mais. E hoje não consigo. Este especialista explica que não é fácil mesmo parar de fumar. Já que mesmo sabendo dos riscos à saúde, como o câncer responsável pela maioria das mortes, o fumante desenvolve dependência física e também psicológica por causa do cigarro. A nicotina causa mais dependência do que a própria cocaína. A gente orienta que essas pessoas, quando elas têm aquela, nós chamamos de fissura ou craving, a pessoa, o organismo pede a droga e ele fica raciocinando. Ah, eu queria, quando eu fumava era mais feliz, eu vou dar uma fumada, uma tragada. E a gente pede, porque isso aí passa rapidinho, essa fissura, é questão de minutos. Então a gente pede para a pessoa tomar um copo de água cheio, porque isso dá distensão abdominal, distensão gástrica e dá sensação de saciedade. A boa notícia é que parar de fumar é difícil, mas não impossível. Além da força de vontade, a medicina oferece alguns medicamentos que podem auxiliar nesse processo. Quando você começa a repor a nicotina, a pessoa sente menos falta dela, então diminui a síndrome de abstinência que a pessoa tem, que é irritabilidade, sudorese fria, tontura, náusea. Existem medicamentos antidepressivos, o mais conhecido é a bupropiona, que ele diminui a ansiedade da pessoa. A gente preconiza que a pessoa comece a usar a medicação e depois de 10 dias ela fume, ela para de fumar. E ela vai trabalhando nesses dias, que daqui 3 dias, daqui 2 dias eu vou parar de fumar. Não adianta a familiar ficar brigando, o médico ficar insistindo, se não partir essa ideia do paciente. É, tem que ter realmente força de vontade para conseguir vencer essa luta. Pensar que antigamente a gente podia fumar em avião, em casa noturna, em shopping, em restaurante. Para quem não é fumante assim como nós, e para quem está largando o vício ou já largou, é um alívio essa lei sem cigarro, que é uma das pouquíssimas leis que pegou e pegou de verdade aqui no nosso estado.